Ah, 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 ah... Talvez se você olhasse dentro da caixa, você saberia por que tem que ser segredo. Dentro desta caixa aqui está o maior segredo secreto de todo o segredismo. E eu sou a única testemunha. É uma tarefa árdua, Bob Esponja, mas ninguém pode saber o mistério da caixa. Ninguém! Nem mesmo a casa do Lula Molusco. É um trabalho de tempo integral. Eu estou sempre alerta. Você nunca sabe quando alguém vai... Bob Esponja, o que pensa que está fazendo é a minha caixa secreta. Agora passa para cá. Mas, Patrick, eu preciso saber um segredo. Pela última vez, Bob Esponja, não! Ah, vai, só uma olhadinha. Nunca! Olha só a que ponto chegamos. E pensar que entramos para o clube de melhores amigos para sempre. Agora escuta aqui, Bob Esponja, calça ladrão de segredos. Se você chegar perto da minha caixa secreta de novo, não vamos ser mais amigos! Mas nós deveríamos ser amigos para sempre. Bob Esponja, Patrick. Eu me sinto um lixo! Eu manchei o jardim da nossa amizade! Eu simplesmente não pude evitar! Patrick, eu sei que é o seu segredo! Eu prometo que vou respeitar isso! Oh, por favor, me perdoe, Patrick! Por favor! Bom, eu acho que não é só culpa sua. Afinal, este é um segredo muito grande! Quer dizer, como você poderia resistir ao maior segredo que existe? O segredo mais incrível, misterioso e poderoso de toda a fenda do biquíni! Então, o que você me diz, amigos? Amigos! O que será que tem naquela caixa que o Patrick não quer que eu veja? Pode ser a única água viva alpina do mundo!